Oi, lembra de mim? Na época da escola te dava atenção e tu não me dava bola E agora suas amigas querem se envolver comigo Gostou do meu jeitinho e da minha marra de bandido Oita boi, deixa eu te explicar Marcos Reim, aí papo reto, nós é pica, o resto não vale nada Pai, 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 Pai Digital Oita boi, deixa eu te explicar É que nas antigas tu não queria me dar O jogo virou e tu se fudeu Quero suas amigas e quem não te quer sou eu Oita boi, deixa eu te explicar É que nas antigas tu não queria me dar O jogo virou e tu se fudeu Quero suas amigas e quem não te quer sou eu Vou macetar, vou macetar De a fama com as amigas você querer voltar Eu vou macetar, eu vou macetar De a fama com as amigas você querer voltar Marcos Reim, queres? Toma de longe MC Mãozinha, PP da VS, J Tripa, não toque no bagulho, malandro É nóis que tá, é nóis que manda Som de maloca Desse jeito ó E os cachorro da quebrada são vacinado Nós manda o papo e já parte pro esculacho Quem tá é nóis e amanhã é nóis de novo E os 17 já tá dentro do meu bolso Repercursão foi de mil grau pra dentro do problema Compramos duas cabas aqui pra roubar a cena O limite que tá no pulso cordão de ouro O preço de um apartamento no pescoço E os cachorro da quebrada são vacinado Desde menor me imaginei lá na favela Tá de botão e na garupa cinderela Minha coroa não me deu berço de ouro Mas a doutrina que fez de mim um tesouro E os cachorro da quebrada são vacinado Nós manda o papo e já parte pro esculacho Quem tá é nóis e amanhã é nóis de novo O 17 já tá dentro do meu bolso